CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero. João Soares, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvinte da CBN. Vamos falar do mercado financeiro, né? A gente tem falado bastante nas últimas colunas sobre produtos específicos, né? Agora o nosso ouvinte está um pouco mais empoderado de informação, conhece um pouco mais de produtos. Vamos começar a trazer para ele um pouco mais de contexto do mercado e como esses produtos se encaixam. Legal, João. Nós terminamos aí o mês de setembro sempre com aquela expectativa. Ontem, lá no Congresso Nacional, no Senado da República, a reforma da Previdência foi aprovada em primeira votação. O mês de setembro ficou para trás, já era. Mas como é que a gente pode avaliar os acontecimentos do mês de setembro e em que eles podem influenciar a partir de agora, João? Otávio, o mês de setembro a gente pode dividir ele entre a primeira quinzena e a segunda quinzena. A primeira quinzena, uma agenda muito mais positiva global, menos tensão comercial entre China e Estados Unidos. E no Brasil, também, agenda política com um tom mais ameno, sem muito impacto. Então, foi globalmente muito bom. Segunda quinzena, o Brasil se descolou um pouco do mundo, teve uma agenda um pouco mais positiva aqui, a Bolsa continuou performando muito bem, fechou o mês com uma alta de 3,6%. Já no resto do mundo, foi uma agenda um pouquinho mais negativa. teve aí, né, tensões geopolíticas no Oriente Médio, teve o começo da temporada de resultados também, um pouco mais de expectativas ruins para os resultados das empresas dos Estados Unidos, mas também teve aí a novidade do processo de impeachment do Trump. Isso afetou, sim, o mercado global, mas aqui no Brasil a gente se descolou, e principalmente pela política monetária, né, o corte de juros e um apontamento aí, né, os analistas olhando um apontamento dos diretores do Banco Central, que isso deve continuar acontecendo. Então, o Brasil foi muito bem, a Bolsa aqui se descolou um pouco do mundo nesse segunda quinzena do mês. Outubro chegou. O que é que deve ter de influência positiva, principalmente, é o que a gente espera, João, a partir de agora? Perspectivas dos analistas, né, o analista da XP, o Karel Luketic, fez até um relatório falando que as perspectivas são muito boas para o Brasil ainda, tá? De novo, a gente vai entrando na temporada de resultados, no Brasil a gente deve ver uma aceleração dos resultados das empresas, isso deve se refletir nos preços das ações, né, isso que ele comenta. Além disso, uma nova era aí de juros baixos no Brasil e por mais tempo, isso também é muito bom para a Bolsa, né, isso traz investimento na economia real, investir em Bolsa é economia real, você está financiando empresas, então isso deve continuar muito bem. E um outro ponto que já foi comentado bastante também é o fluxo de capital, tanto do estrangeiro como do investidor local para a Bolsa. Do investidor local, hoje, mais ou menos 7% da carteira do investidor local está alocada em Bolsa. O pico foi lá em 2007, mais ou menos, a 14%. E a média histórica é de 8,5%. Então, a gente ainda está abaixo, tem espaço para o investidor local colocar mais dinheiro no mercado de ações, isso deve ajudar nos preços, tá? Essa é a leitura do Carel. E, além disso, vem o fluxo externo, né? A gente, com a agenda política que melhora, a agenda de reforma previdência, reforma tributária, marco regulatório do saneamento, privatização de Eletrobras, por exemplo, toda essa conversa, né, quando a gente vai tendo um pouco mais de clareza quanto isso tudo, deve vir também o fluxo de capital estrangeiro para a economia real. De novo, a economia real também inclui a Bolsa. Então, a perspectiva, né, de acordo com os relatórios nossos aí da XP, é positiva. Tomara que isso se concretize, se confirme e que o país consiga ampliar as oportunidades de investimento. Isso aí, esse cenário de juros baixo é um marco, de fato, assim, é muito bom para a economia e a gente quer aproveitar isso com bons investimentos. João Soares, obrigado mais uma vez pelas dicas importantes do mercado financeiro aqui na CBN. Obrigado, Otávio. Obrigado, ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero. Tchau, tchau.